Durante a madrugada, o Ribeirão Pretano sofreu com vários pontos de incêndio espalhados pela cidade. Na Vila Virgínia, a caçamba social da Avenida Monteiro Lobato teve todo o lixo queimado. A fumaça tomou conta do bairro. Já no Parque das Oliveiras, segundo os moradores, as chamas tomaram conta de uma grande área. Outros pontos do município também tiveram focos de incêndio.